Quais são os melhores motores que estão sendo produzidos atualmente? É dúvida de muitos inscritos aqui que querem saber se o motor 1.0 turbo é bom ou pelo menos é igual ao motor 1.6 aspirado, 1.8 aspirado, 2.0. Muitos inscritos aqui tem essa dúvida e colocaram aí bastante pergunta e por isso eu resolvi fazer um vídeo específico para falar sobre esses motores, porque eles estão entrando no mercado com muita força, onde o mercado exige menor consumo e um menor nível de poluentes. Então por conta disso a gente precisa de um carro com maior tecnologia e é o que a gente encontra nesses motores turbo aí. Mas eu vou tirar a dúvida de vocês durante esse vídeo e se ficar alguma não deixa de deixar nos comentários que eu vou responder com certeza. Se você gosta do vídeo que eu coloco diariamente, mete o dedo no like aí que é importantíssimo para mim, curte o vídeo, compartilha. E agora vamos à resposta. Primeiro de tudo, você tem que saber que esses motores que estão sendo feitos agora 1.0 turbo, não só de um fabricante, mas sim da grande maioria deles, são motores que são reforçados. Não é porque esse motorzinho 3 cilindros, porque a maioria é 3 cilindros turbo, né? Ele é fraco porque você tem denominado ele como 1.0. Não, na verdade isso não tem mais nada a ver, porque esses motores são feitos com uma tecnologia muito avançada e há muito estudo. Então eles trocaram muita coisa, inclusive biela, mancal. Foi tudo muito bem reforçado para poder aguentar a compressão da turbina, porque um motor turbinado, ele tem que ser reforçado. Não é aquilo que a gente via antigamente ou ainda vê nos dias de hoje, que alguém vai lá e compra um turbinho, coloca no motor aspirado e sai por aí fazendo barulho, esticando o carro e ele roda 2, 3 meses e acaba estourando. Na verdade não, os testes vão muito além disso. Esses motores são submetidos a 50 mil quilômetros, a 100 mil quilômetros, antes de você consumidor comprar. E depois que você compra, ele vai atualizando aqueles defeitinhos que vai aparecendo, a montadora vai corrigindo. Então hoje, você tem motor 1.0 turbo chegando a 130 cavalos, 150 cavalos, a gente já tem isso, já tem essa tecnologia. Só que ele chega a essa cavalaria gastando menos do que 1.6, gastando muito menos que 1.8, que 2.0 e poluindo muito menos, que é o que o mundo exige. O mundo exige que a gente polua menos. Então, às vezes você desconfia e acha que, olha, eu não vou comprar esse motor novo 1.0 turbo, porque ele vai me encher o saco. Quando eles saíram, eles deram um monte de problema, igual o que a gente tinha antigamente, 1.6 e CHT. Ele dava muito problema, aquele motorzinho CHT daquela época, só que ele foi corrigido durante os anos e, antes de sair de linha, era um motor top. Já não dava mais problema, já não enchia mais o saco. Normalmente, acontece isso também com as novas tecnologias, as novas tendências, porque os motores aspirados, eles são bons? São, só que eles consomem muito mais combustível, poluem muito mais. E as fábricas não conseguem chegar à mesma quantidade de um motor 1.0 3 cilindro, pelo menos de poluição. Chega no torque, mas não chega de poluição e nem de consumo, porque este carro vai precisar de mais combustível para poder alcançar o mesmo torque do que aquele motorzinho 1.0, que você não dá nada, que você olha e fala, nossa, é tão pequenininho. Mas são seguros, pode ter certeza. Porque há muitos engenheiros estudando, desenvolvendo, não só no Brasil, isso é mundialmente, a tendência é cada vez mais diminuir os motores, a combustão, e é por isso que está chegando com força, o híbrido, o elétrico, porque há necessidade de diminuir a poluição, porque o mundo está sofrendo, não é à toa que está acontecendo esse monte de problema no meio ambiente, é calor demais, é frio demais, é ventania, catástrofe, porque a gente polui demais, então tem que diminuir. Então, evite esse preconceito, vai para cima, pode ter certeza que se você comprar um motorzinho desse hoje com essa tecnologia nova, 3 cilindros, 1.0, um Volkswagen, um GM, um Ford não, porque o Ford agora está fora, mas eles ainda estão para vender aí, ainda, os usadinhos, pode comprar que não são ruins não, são motorzinho bom, mas todas as nossas montadoras que a gente tem aqui e está trazendo para nós, é coisa boa sim, gente, com certeza, é que tem bastante mecânico que é contra a tecnologia nova, sabe, o cara não vai estudar aquilo ali, ele não vai entender, vai se atualizar, ele já vai logo dizendo para você, não compra não, que é uma porcaria, mas a grande verdade é que não, se você for estudar um pouquinho a essa mecânica, você vai entender que eles são tão bons, quanto os motores aspirados, e aquele monte de problema de que dava, já diminuiu bastante, com certeza, né, aquele probleminha que a Fiat estava tendo, e outras montadoras aí, que o óleo parecia café com leite, quando se rodava pouca quilometragem no etanol, já diminuiu bastante, já quase consertaram esse defeito aí, se vocês gostam do conteúdo que eu coloco aqui, clica no botão do like, que é importante para a gente, tá?